E tem uma visão, assim, como eu falei, que faz lugar às pessoas. E, assim, o pré-militarismo que eu vivi foi algo muito importante pra mim. Questão de respeito, questão de hierarquia, disciplina, liderança. Porque foi muito importante. Até hoje eu carrego coisas que a gente ensinava, por exemplo. Você entrou no ônibus, você não vai sentar. Se você sentar, se entrar uma mulher, se entrar um idoso, você tem que levantar e dar o lugar. Isso é coisa que a gente, na teoria, tem que ter em casa. Mas lá acaba se reforçando o respeito com o pai e a mãe, né? A responsabilidade com os estudos. Porque quando você investe em estudo, em educação, a probabilidade, que nem eu falei de novo, novamente, você dá ruim na vida, é muito pequena. Por quê? Se você tem uma boa educação, um bom estudo, geralmente você vai cuidar melhor da sua saúde. Você vai querer o que é seu, né? Você vai querer, poxa, ter a família. Você vai falar, poxa, honrar o pai e a mãe, né? Poxa, valorizar aquele. Porque lá, a Grosso Márcio tem medo que os outros der, né? Você não pode reclamar que o arroz está ruim. Que nem às vezes muita gente faz ficar com a mãe, né? Que, poxa, está na correria, sua roupa está limpinha. Então você acaba valorizando tudo isso. Então eu acho muito importante, mesmo essa coisa que eu falei, cívico, né? É você valorizar a sociedade mesmo, né? É o bem-estar de um todo, né? Que você visa um todo, né? Sim, sim. Então era muito importante. Então é coisa que eu até falo brincando. Falo, pessoal, como é que fala que era lá? Falo assim, olha lá, quando eu cheguei, você chega há 15 anos, você é que é marrudo, que eu fazia Kung Fu, tudo. Então você era... Então você falava assim, aqui vocês têm dois direitos. Primeiro é não ter direito. E segundo é não se esquecer do primeiro. Mas, caramba, hein? Mas é brincadeira, mas é assim, é muito importante, sabe? A guarda, assim, foi muito... Amigos que eu tenho. E assim, tenho amigos que lhe deram muito bem na vida. Mas fala assim muito bem. São ricos? Não. Uns quase. Mas eu falo assim, são pessoas de bem, entendeu? Que constituíram família, que têm um emprego, que vivem uma vida digna, que nem a nossa, entendeu? Que têm um trabalho, que têm uma família, que estão lutando, que estão buscando.